Olha só o que eu encontrei, uma família de tiranossauro Rex, tem um pequenininho ali em posição, acho que ele quer pegar, será? Certamente que sim. Opa, aí ó, já era, aí, 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 quase que ele tentou dar uma mordida ali, mas desistiu. Tá, beleza, vamos sair daqui, o que eles estão fazendo, eles estão tentando pegar alguma coisa, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui embaixo, eu estou em volta, ah, tem um Triceratops, vamos dar amizade aqui, boa sorte aí Rex, boa sorte, não vira aí pra mim, sai fora, cara, eu mandando boa sorte, se bem que eu dei uma mordida no filhote, então tem motivo dele ficar bravo, olha, tem o Stego ali, ó, coitado do Stego, todo mundo se voltou pro Stego agora, hein, opa, coitado, quero nem ver o coitado. Ó, os Triceratops, estão indo atrás dos T-Rex agora, caraca, só me afastar que a loucura se estabelece ali, agora os Rex estão indo atrás do Stego e os T-Rex, os T-Rex carnívoros estão indo defender o Stego, sei lá o que está acontecendo, na moral. Só vou sair correndo. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vou dar um grito aqui pra ver se eu localizo alguns Uta Raptors, vamos ver, vamos ver, não estou escutando nada. Ih, rapaz, só está eu aqui. Ih, tem uma carcaça até ali, ó, e tem um halo ali também. Ih, tem... o que que é isso? Deixa eu ver o que que está acontecendo. Tem um Giganotossauro, dois Giganotossauros. E aí, galera, beleza? Posso dar uma mordida aí? Está tranquilo? Que carcaça é aquela ali, né? Não dá pra ver direito. Tá, vou me afastar aqui. Espera aí que tinha visto um halo. Ah, ali está ele, ó. Ih, beleza. O halo está aqui também. E aí, halo? Tranquilinho? Ih, está em posição. Ó, mandou amizade. Ah, ele está com um ninho ali, ó. Ou é uma fêmea? É uma alossaura. Ih, lá estou vendo um Camarassauro, um Xantunga também. Estou escutando anquilossauros. Ih, tem um guardião aqui da passagem, ó. Me ameaçou. Calma. É amigo. Aqui, ó. Amiguinho. Ih, todo mundo veio aqui, ó. Tem um Xantunga, um Anki, que é o Anki que a gente escutou, né? E o Camara. Estou me ameaçando legal, ó. Calma aí, pessoal. Não precisa ficar nervoso. Não fiquem nervosos. Eu estou de boa aqui, ó. Amiguinho. Amizade. Eita. Eita. Sai. Caraca. Eu estava de boa aqui, velho. Fui expulso. Ah, já entendi. Eu acho que tem um ninho lá no fundo, ó. Pelo que parece. Ah, então está tendo família aí, ó. Me desculpe, então. Desculpe atrapalhar. Lá, o Alu também. Está todo mundo tendo família, menos eu. Que triste isso, sério. Todo mundo com família. E eu sozinho aqui. Só fugindo dos predadores. Tá, beleza. Beleza. Vamos se recompor agora. Vamos em direção aí a uma família. Vamos procurar. Eu sei o que a gente vai achar. Pelo menos eu acho que sim. Vamos voltar para aqueles tiranossos rex lá embaixo. Vamos ver se aconteceu alguma caça. Assim a gente pode até se alimentar um pouco antes de seguir viagem. Eu sei que a gente está completo aqui. Cheio, abastecido. Mas é bom comer um pouquinho. Até porque a gente nunca sabe o que vai encontrar depois. Tipo, podemos encontrar nada. Ou podemos encontrar bastante coisa. Não sei. E também a gente não sabe o que aconteceu com esse tiranossos rex. Pode ser que o filhote tenha falecido. A gente pode comer a carcaça. Ou se eles capturaram até dois herbívoros sem querer. A gente pode comer a outra. Tentar pelo menos. Fica incomodando, né? No caso. Olha a audácia. Acabei chegando próximo aqui. E olha. Os tiranossos rex ainda estão em volta daqueles triceratops. Eu acho que eles desistiram do estego. Ou pode ser que eles tinham devorado o estego e depois voltado ali para os strikes. Não sei. Por que eles estão olhando para cá, velho? Olha, estão olhando para mim ou tem alguma coisa aqui? O que foi? Eu estou sentindo uma treta. Ai, caraca. Tem um dilo ali, velho. Olha o dilo ali. Pega ele, pega ele, pega ele. Ah. Mordi. Ai, estou bem mordido. Vou correr. Olha, está chegando, está chegando. Calma. Ali, olha. Aí. Ah, não, dilo. Vem aqui. Olha o dilo, olha o dilo. Olha. Ai, socorro. O cara quer ter esse dilo, velho. Ali, olha. Calma. Vamos ficar deitado. Tá, eu acho que o dilo se perdeu da gente. Ainda bem. É, eu acho que o dilo se perdeu da gente. Está tranquilo. Caraca, velho. Eu quase faleci para o dilo. Ele me deu uma mordida. E eu estou com dor desse engramento. Agora eu vou ter que me afastar daqui. Tá, vamos ficar deitado aqui um pouquinho. E sair correndo. Aparentemente está tudo bem. O dilo o fossoiro se assustou e foi embora. Agora eu estou aliviado. Eu só espero que aqueles tirados dos rex ali não venham para cá. É, eles estão atrás de um ava ali, então acho que não. E eu espero só também que aquele dilo não venha para cá. Eu também. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. A noite já chegou. Felizmente eu consegui me recuperar do sangramento do dilofossauro. Se curou até que rapidamente. Infelizmente está de noite agora, então ele tem bem mais vantagem que eu. Não vale a pena caçá-lo. Eu até na verdade nem sei se ele está aqui ainda. Depois que ele fugiu eu não escutei mais nada. Os triceratops eu acho que conseguiram ser pegos pelos tirados dos rex que estão ali em volta. Só que se eu não me engano, tem ainda um trike ali. Ele não está conseguindo sair. Então os t-rex estão meio que em volta dele. Eu vou deixar, né? Vou passar para cá. Me afastar um pouco. Eu comi uma carcaça de um Orodromeus ali. Então eu já estou bem. Estou 100% até. Só tomar um pouquinho mais de água aqui rapidão. Sério, vocês tinham que ter visto. O tirado soro rex. Eu estava deitado naquela floresta ali, né? Onde vocês estão vendo. Ele estava se aproximando em mim. Aí eu fiquei com um sangramento, tive que me levantar, sair correndo, entrar para o meio do mato e me esconder. Aí eu fiquei ali até passar todo o sangramento e também me curar um pouquinho mais do sangramento. Não só do sangramento, mas do machucado. Quase que eu fui pego, na moral. Quase que eu consegui escapar. Estou bem. Com vida aqui. Estou sem salvo. Glória. Tá, vamos sair agora. Está de noite. Então como o Dilophosaurus tem vantagem, a gente não pode ficar perambulando por aqui sozinho. A gente tem que procurar alguma coisa. Só, só, começou a chover até. Beleza, então. Tá, vamos, deixa eu ver. Ah, o que a gente pode fazer? Vamos explorar, né? Vamos lá. Vamos procurar alguns utas por aqui. Que estejam próximos, pelo menos. Eu acabei descendo um rio aqui e estou enxergando um Carnotauro, ó. Bem ali, ó. Ele está agachadinho. Eu só descobri que era um Carnotauro por causa do barulho. Está ali, ó. Se levantou agora. Não vou caçá-lo porque eu ainda não estou com fome. Olha, ele está ali, ó. Eu acho que ele tem uma carcaça, tá? Ah, não. Ele tem um ninho. Ih, rapá. Eita. Se tem um ninho aqui, pode ser que tenha outros. Ih, rapá. Será que está cheio de Carnotauro por aqui? Mas ele está sozinho. Ou ela, na verdade, está sozinha. Ué. E agora? O que a gente faz? Vamos gritar aqui. Ô. Espera aí. Eu acho que eu escutei algo para cá. Sério. Foi por aqui, ó. Ô, 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 ô. Ué. Eu juro que tinha escutado. Eu acho que era outro Uta, parecia. Ah, está bom, né? Talvez eu esteja louco. E aí, carninho? Tranquilo? Como é que você está aí? Tem um ninho, né, amigão? Ah, galera. Olha só. Tadinho dele. Está de boa ali. Eu também não estou... Ah, tá. Vamos deixar. Eu não estou com fome. Vamos seguir viagem. Vamos deixar esse Carnotauro aí. Bora. Ainda bem que onde eu estava não é tão longe. A gente ainda não fez uma migração longa. Está tranquila por enquanto. Tá, vamos seguir viagem aqui. Bora. Vamos migrar mais um pouco. Bora. Seis horas e meia depois. Eu acho que estou escutando agora. Sério. Não é da minha cabeça. Agora... Agora eu não estou louco, não. Foi por aqui, ó. Onde? Onde foi? Grite de novo, Uta. Ó. De novo. Vocês ouviram? Me dá amizade. Ué? Aqui. Olha só. Um Uta. Aê. E aí, amigo? Caraca. Consegui encontrar depois de uma caminhada longa. Dessa vez demorou um pouquinho mesmo. Mas eu consegui achar um Uta. Um Utinha. Não é um grupo, mas já está valendo. Está valendo. É um só. Fazer o quê? Tudo bem. Aí. Finalmente, então. Vou deitar aqui do lado. Aí, ó. Conseguimos encontrar alguém. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, dê seu like. Comentário. Se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho